Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui um unboxing dessa lavagem nasal aqui da RinoSoro de alto volume. Você já tinha ouvido falar dessa lavagem nasal? Já deixamos bem claro aqui que nós não ganhamos nada da indústria farmacêutica para demonstrar esses produtos. A intenção aqui é ensinar corretamente como fazer a lavagem nasal. Então, se você quiser saber, siga aqui, fica até o final, que nós vamos mostrar como fazer a lavagem nasal e vamos mostrar o que vem dentro dessa caixinha. Esse daqui é uma lavagem nasal do RinoSoro. E agora nós temos uma garrafinha. Ah, esse também tem de lavagem nasal com a garrafinha pequena, tá? Ela também tem uma garrafinha pequena, eu posso mostrar para vocês logo mais. Vem um sachêzinho que você coloca a água aqui, agita e transforma a água em soro com esse sachê aqui. Nós vamos mostrar para vocês e vamos mostrar aqui como é que fica a lavagem nasal. E os cuidados que a gente tem que ter. Um dos cuidados é não apertar com muita força. Se você apertar forte, isso aqui pode ir longe. E também, dentro aqui do seu nariz, vai fazer pressão no ouvido, pode causar dor de ouvido ou títese até de repetição. Eu atendo com frequência aqui no consultório, aquelas mães que fazem lavagem com seringa. Com seringa chega a ser maldade, né? Tem que ter bastante jeito. Se você faz lavagem nasal com seringa, faça primeiro em você. Se você vai fazer uma lavagem nasal numa criança, faça primeiro em você para você ter a noção da força que tem que fazer. Então, isso aqui, abre a boca, pende, cabeça para o lado, gentilmente você aperta. Tá bom? Vamos mostrar aqui como é que é. Então, pende a cabeça para o lado, aperta gentilmente. E do outro lado. O que vocês acharam dessa lavagem nasal com esse rinossauro de alto volume? Você já tinha feito em casa? Eu achei muito legal. Esse bico aqui da rinossauro é um pouco mais fino que os outros. Tem uma anatomia muito boa, encaixa muito bem nas narinas. E a garrafa é mais molinha que as outras. Isso daí, para você fazer uma lavagem nasal numa criança, é bem legal. Tá bom? Então, fica aqui meu feedback. Conta para a gente o que você achou. Conta para mim qual a marca da sua garrafinha aí. Um abraço. Fiquem com Deus. Deus. Obrigado.